A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Sport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão estreia hoje um novo quadro que vai valorizar empreendedores e moradores aqui de Tapes que estão colocando as suas ideias em prática. Hoje nós vamos conhecer o Centro Comercial Pontal e saber de que forma outros tapenses podem participar e interagir com esse centro comercial e quais os lugares que já estão funcionando por aqui. E aqui no Centro Comercial Pontal nós já percebemos dois estabelecimentos que estão em atividade, que estão funcionando. que é a NS Construtora Limitada, que faz a gestão dos projetos por aqui. E a Berola Confeitaria, uma grande marca, uma grande indústria de doces que vem atraindo, vem agradando e vem principalmente levando um novo conceito aqui para Tapes. Vamos falar agora, claro, com um dos responsáveis, o André Sena, que é o responsável pelo Centro Comercial Pontal, um grande empreendedor que a cidade recebeu nos últimos anos aqui em Tapes, que está com Berola, mas também, na verdade, cuida de todo o complexo e é um grande investidor aqui na cidade de Tapes. André, o programa Conexão está justamente inaugurando um quadro novo que fala sobre empreendedorismo, novas ideias, novos parceiros e, primeiramente, a gente gostaria de saber de ti, por que investir em Tapes? A gente sabe da tua trajetória como empreendedor, investidor, como arquiteto, longa experiência já na área de investimentos, na área de esportes também, é consultor de diversos projetos. Por que escolher Tapes? Qual, nessa tua visão global, por que Tapes é tão especial para investir em um projeto desse tamanho, como é o Centro Comercial que a gente está mostrando aqui na reportagem? Olá, tudo bom? Agradeço a oportunidade de estar nesse programa, de a gente poder falar um pouco sobre nosso empreendedorismo aqui. Tapes foi feito em estudo pela empresa há quase quatro anos atrás, como das cidades do interior do estado que tem maior capacidade de produção e de crescimento no estado, crescer o seu produto interno da cidade, com o que ela produz e o que ela pode produzir. Então, é uma das cidades que a gente investiu desde 2014 e a gente está colocando empreendimentos e construindo, projetando na medida do possível em Tapes, assim como em outras cidades do interior do estado. Hoje, o Centro Comercial Pontal conta com quantas salas? Quantas salas estão disponíveis para aluguel, para que outras empresas coloquem seus negócios aqui? O Centro Comercial tem dez lojas, são quatro tamanhos distintos de loja, e Tapes foi escolhido para a gente fazer esse comercial pela proximidade com Porto Alegre, que tem, são lojas de 50 metros quadrados, 75, 100 e uma de 225, que é uma sala bem grande, que a gente propôs esse tamanho para um empreendimento maior, um supermercado, um supermercado, um salão de eventos, alguém que tenha necessidade, uma farmácia, um restaurante, no bairro pontal que a gente viu como ponto de partida para o crescimento da cidade. A gente tem uma visão e a gente fez esse estudo, junto com o Poder Público, alguns anos atrás, que seria o ponto de onde a cidade se expandiria. Quem é o André de fato? O André é gaúcho? Viveu aonde? Como foi parar aqui em Tapes? Como é que explica essa paixão? Quem é o André que as pessoas ainda não conhecem, que estão convidados a vir aqui no Beró, também trocar uma ideia contigo, porque tu sempre é um cara tão receptivo, que acaba conversando com os clientes? Obrigado. Eu posso dizer, eu sou gaúcho, nasci em Santa Maria e eu sou sócio dessa empresa, junto com o Marcelo Nedel, a INS Construtora. A gente faz projetos próprios e para clientes, não são os nossos. E a gente procura empreender, procura passar uma ideia positiva, assim como vocês têm, essa ideia da TV, da comunicação, e tentar crescer. A gente não pode pensar para o passado, não pode ficar acomodado, a nossa ideia é sair da zona de conforto, então a gente pensa em construir em outras cidades aqui na região, é uma região boa, é muito próxima ao Porto Alegre, tem pessoas que querem empreender, pessoas que querem crescer, a gente já deu emprego para algumas pessoas aqui em Tapes, outras não quiseram, por estarem muito acomodadas, pela forma de estarem acostumadas a trabalhar. O nosso modo é um pouco mais agitado, um pouco mais rígido, mas a contrapartida é grande. A média salarial que a gente oferece geralmente é de 80% a 100% acima do mercado daqui, porque o nosso sistema construtivo e de trabalho é outro, é o mais moderno que tem. Então a gente procura passar essa ideia, essa metodologia de trabalho para os nossos colaboradores. E aos poucos eles vão engrenando e a gente se entende bem, não tem problema nenhum. André, não sei se tu pode já revelar ou não, mas existem também outras áreas de atuação que tu quer investir aqui em Tapes, já tem o Centro Comercial Pontal e tem outras áreas também que tu queres investir aqui na cidade. É, a empresa, a NS, tem um projeto de fazer mais três prédios residenciais aqui em Tapes, um centro comercial no centro e um condomínio residencial horizontal de residências aqui em Tapes. Além de um projeto esportivo, com uma formação de um núcleo de vôleibol masculino e feminino de escolinha aqui, e um projeto de natação, porque Tapes é um dos maiores centros de natação, de maratona aquática no mundo. É considerada a quarta melhor raia no mundo para nadar, para competir. Então a gente quer ver se consegue levar esse projeto adiante, junto com o Náutico, junto com a Prefeitura, com parceiros privados, poder levar e qualificar melhor a pessoa de Tapes, o cidadão de Tapes, trazer o pessoal da região para essa qualificação. André, para a gente encerrar esse papo aqui, qual o recado que tu achas que tu poderia dar? A gente vê que tem um cara que inspira, tem um cara multiativo, acorda às 5h30 da manhã, tem uma série de negócios, é esportista e tal. Qual o recado que você poderia dar para essa pessoa que está nos assistindo e quer mudar o seu cenário, quer abrir seu próprio negócio, quer mudar de vida, às vezes quer mudar o jogo? O que tu acha que tu poderia inspirar essa pessoa? Que é uma das propostas também desse nosso quadro, de mostrar moradores aqui de Tapes que inspiram pela qualidade pessoal e também profissional. Eu agradeço pela qualidade de inspirar alguém, não é o meu propósito, mas tu falaste do Sebrae, veio um rapaz aqui dar uma palestra em março e ele veio tomar um café aqui. E ele lembrou que eu tinha dado uma palestra para ele em Novo Hamburgo e ele estava dando agora a palestra para o Sebrae. E ele foi aluno do meu pai também. O que eu posso dizer, as pessoas têm que estudar. Tem que se qualificar, tem que pensar uma coisa diferente, tem que sair do normal, sair da zona de conforto. Para os meus alunos, eu dou aula, eu falo muito em zona de conforto. A gente tem que sair da caixinha out of box, sair da sua zona de conforto, mudar a forma de fazer as coisas, tentar melhorar, assim a gente vai crescer. O ser humano é o único que pensa que pode fazer as mesmas coisas e ter um resultado diferente. Isso nunca vai acontecer, se a gente fizer as coisas sempre do mesmo jeito, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Fizer sempre do mesmo jeito, obter o mesmo resultado, a pessoa fica acomodada. E uma pessoa acomodada não cresce. Pessoalmente, fisicamente, psicologicamente e economicamente. E falando também sobre negócios, que é o nosso objetivo, quem quiser, tiver interesse em alguma das salas, interesse em debater ideias, em participar de alguma maneira aqui do Centro Comercial Pontal e de outros projetos também da própria construtora, basta passar aqui em horário comercial, vocês ficam abertos tanto aqui no Berola como também na construtora que fica aqui na parte direita, que você presta toda essa consultoria também e troca essa ideia com quem tiver interesse, né André? Sim, a gente tem um escritório aqui, a gente está aberto em horário comercial pelo AX, por telefone, nosso telefone comercial pelo site, a gente está sempre aqui. A gente faz projetos sustentáveis, residencial, comercial, industrial, consultoria de projeto, orçamentos. Venham aqui falar com a gente, tem as salas à disposição quando quiser olhar. Frente Semana também tem plantão de vendas conosco e com os corretores que a gente tem aqui trabalhando. Frente Semana também tem plantão de vendas conosco e com os corretores que a gente tem aqui.